Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Mod de Texturas aqui no LEGO Marvel Os Vingadores. Pessoal, LEGO Marvels Avengers! E pessoal, vocês não vão acreditar quem chegou aqui na cidade de Manhattan para tentar dominar Nova York e também tomar a torre lá no fundo, lá ó, a torre lá no fundo dos Vingadores pra si, né? Pra ele mesmo. É o Brainiac, pessoal! O Brainiac chegou aqui em Nova York, olha só! Deixa eu colocar o Brainiac aqui pra vocês verem. Haha, garoto! Olha que legal esse Brainiac que eu fiz! Olha só que legal que ficou! Haha! Ficou bem legal, hein, pessoal? Olha só! Quem iria imaginar o Brainiac dentro do jogo da Marvel, hein? Ficou bem legal, hein? E pessoal, essa textura aqui foi toda feita, obviamente, por mim, mas não foi a textura muito difícil porque eu só tive que extrair, extrair, né? Tirar as texturas lá do Brainiac do LEGO Batman 3 e colocar elas aqui dentro do LEGO Marvel Vingadores, né? Obviamente, dá um trabalhinho que eu tenho que ajustar algumas coisas. Por exemplo, a parte do rosto eu tive que desenhar, mas não foi lá muito difícil, né? Mas a parte do corpo eu peguei do jogo, tá lá? Hehe! Só pra facilitar. E aí que a textura do Brainiac é bem mais fácil de fazer porque só tem... Só modifica mesmo a cabeça dele e o corpo dele. A parte dos braços, quadril, perna e mão não modifica nada, ó. É só uma cor preta nos braços, quadril e perna e a mão dele é verde. Infelizmente, não tem o verde igualzinho à cor da cabeça, mas esse aí é o mais próximo que nós vamos ter pra combinar, né? E aqui, pessoal, tem aqui a parte da frente que o... Eu não sei se vocês sabem, mas o Brainiac, ele é um androide, né? Assim como o Ultron, ele é um androide... Ele é um robô, uma máquina com inteligência artificial, só que maligno, né? Ele é do mal. E olha só que bacana que ficou, ó. A parte do rosto, pessoal, é desenhada, olha só. A parte do rosto é desenhada. A única coisa ali que é do jogo mesmo, que se move, tem animação, é a boca dele, porque a boca já é do próprio jogo, ó. Ó, a boca dele... Ó, deu pra vocês verem ali? Tem um sorrisinho ali na boca dele, tá vendo? Olha só. O resto, os olhos, aquelas luzes que ele tem ali rosada na cabeça, não sei se é luz, não sei se é diamante, pérola, não sei o que é isso ali, mas também é desenhado. A cavidade do rosto dele é desenhada e a parte do queixo ali embaixo também é desenhada. Na parte de trás tem apenas essas luzes aí rosas. Eu tô chamando de luzes, tá? Vou chamar de luzes. E aqui na parte de trás do corpo dele, né? Do corpo dele, é semelhante à parte da frente ali com algumas diferenças, né? Então, basicamente, foi uma textura mais fácil de fazer. Ah, tem uma diferença também, que o Brainiac lá do Lego Batman 3, ele tem uma arma verde, né? Ele tem uma arma até semelhante com essa, até parecida, mas é verde. Essa aqui é uma arma laranja, que é aquela arma destruidora que o Agente Coulson usa no Loki, né? É uma arma... É... Eu não sei se é Chitauri ou se é a Shield quem fez essa arma, mas isso não vem ao caso, tá? Mas é a arma destruidora que o Agente Coulson usa lá nos Vingadores, olha só. E o legal dessa arma é que ela tem basicamente as mesmas habilidades da arma do Brainiac lá no Lego Batman 3. Ela tem aqui os disparos comuns, né? E tem também o poder de laser, olha só. Ela solta um laser, assim como também a arma lá do Brainiac do Lego Batman 3, né? E eu já adianto pra vocês aqui que eu vou fazer uma batalha do Brainiac versus o Ultron. Dois androids malignos aí, dois robôs com inteligência artificial malignos se confrontando, né? E alguns de vocês aí, teve uma batalha que eu fiz entre vilões, que eu não lembro qual batalha que foi, mas eu fiz entre vilões. E aí vocês falaram, raposa, mas... Ah, acho que foi Herobrine versus o Leak. Aí vocês falaram, alguns de vocês, não foram todos, falaram, raposa, a série se chama Briga de Heróis, então deveria ser Batalha de Heróis. Mas não, pessoal, o título se chama, o título da série é Briga de Heróis, porém, esse Heróis, na verdade, é pra determinar que é batalha entre personagens de histórias em quadrinhos, histórias de super-heróis. Então envolve todos os personagens, desde os heróis até os vilões. Então, não é batalha só entre heróis, né? Tanto até que eu quero fazer a batalha do Thanos versus o Galactus, pessoal. Dois mega vilões aí, dois vilões muito poderosos aí da Marvel e eu quero fazer o confronto entre eles, né? Enfim, vamos lá fazer alguma missão aqui na cidade, como de costume, pra aproveitar o personagem, não só para apresentá-lo, né? E esse personagem, pra você aí que é mais novinho e não entende muito bem, ele é um personagem modificado, né? Que eu fiz no meu jogo, é um personagem de mod. Mod significa modificação. Então é um personagem que eu modifiquei através de programas no meu jogo de computador, pessoal. Esse mod aqui é apenas para computador, não é para videogame, né? Não vai servir no seu Xbox 360, não vai servir no seu Playstation 4, não vai servir no seu videogame, tá? É apenas um mod para computador. Então, não adianta pedir para o seu pai ou para a sua mãe tentar me pedir esse mod para o seu videogame, que não vai dar certo, tá? E, na verdade, eu nem estou postando mais, eu nem estou disponibilizado mais os mods do canal para download, para evitar problemas aí no aparelho de vocês. Por isso que eu parei de disponibilizar para download, porque teve alguns de vocês que colocaram e falaram que deu problema no jogo, né? Provavelmente não conseguiu colocar certinho o mod, aí deu problema, e para evitar, né? Para evitar que dê problema no jogo de vocês, eu não estou mais colocando os mods para download, tá? Então, sinto muito, tá? E, bom, vamos lá agora esperar o agente Coulson passar mais alguma missão para a gente aqui. E aí, depois a gente tenta fazer alguma missão aqui da história do jogo, né? Alguma fase mesmo do jogo, sem ser missão da cidade. Mas olha só que, olha, já passou para a gente, olha só que legal, o Brainiac dentro do táxi. Quem diria o Brainiac pegando um táxi, hein? Bem bacana, né? E quais batalhas a gente pode fazer também com o Brainiac, né? Deixa aí nos comentários para a gente saber quais batalhas dá para fazer com o Brainiac, hein? É... dá para fazer ele também versus o Homem de Ferro, né? Vai ficar legal, porque o Homem de Ferro, tipo, é meio máquina, né? Não é do mal, mas dá para fazer aí. Olha só, vamos ajudar esse cidadão aqui, que tem esses vilões aqui, ó, esses criminosos. Querendo destruir o cidadão ali, ó. Beleza, conseguimos proteger esse cidadão. Está salvo, garoto. Você está salvo. O Brainiac, que é um vilão, ficou com o coração bonzinho e te protegeu, tá? Agora, pessoal, vamos tentar fazer alguma missão do próprio jogo e ver se o personagem não vai bugar. Porque eu não sei se vocês assistiram, mas o último vídeo de mod que eu coloquei no canal foi o Kratos do God of War, que eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, vai lá nos vídeos do canal e coloca lá para você assistir o mod do Kratos do God of War, que ficou sensacional, ficou muito bom mesmo. Sério, ficou muito legal. Adorei aquele mod lá. Vai lá e assiste. E lá naquele vídeo eu expliquei para vocês que, às vezes, personagens modificados dentro de fases do jogo, às vezes eles bugam, às vezes eles dão uma bugada e muda completamente a forma do personagem. Fica com cabelo, adiciona umas coisas que ele não tem e fica todo estranho, né? Então vamos ver se vai dar certo aqui com o Brainiac, né? Vou colocar aqui em alguma missão do jogo e a gente vai ver se vai dar certo, tá? Aquela partezinha que a Maria Hill fala, que ela começa a narrar antes da gente entrar na fase, eu vou cortar, tá? A gente vai direto para a fase. Deixa eu ver alguma que a gente possa fazer aqui. É porque eu não testei outras fases aqui, eu só testei mesmo essa aqui do Caos. Ah, acho que eu já sei uma que a gente pode fazer. Mas jogo livre, acho que é na parte B. Será que é na parte B? Deixa eu ver, a parte C é que ele vai enfrentar lá o... Caveira Vermelha. Acho que é na parte B, garoto. Vamos lá, vamos tentar aqui na fase do Capitão América na parte B. Eu acho que é na parte B que ele fica em cima do trem, né? É uma fase em cima do trem. Bom, pessoal, estamos aqui na fase e não é a fase em cima do trem. Na verdade, a fase em cima do trem é a fase parte A, né? Não é a parte B. Eu errei, mas tudo bem. Vamos fazer essa fase aqui mesmo com o Brainiac. Olha só, ele não bugou, ele tá aqui certinho, né? Aqui o que a gente precisa fazer? A gente vai deter os soldados aí, os soldados da Hydra. Beleza, a gente vai destruir aqui esse carinha. Nossa, não tá dando pra destruir ele. Será que é outra coisa aqui? Faz tanto tempo que eu não jogo essas fases aqui do Vingadores. Eu até esqueci o que tem que fazer, garota. Acredita nisso? Eu já zerei esse jogo aqui, acho que... Umas 10 vezes, mais ou menos. Sem brincadeira, foi umas 10 vezes, pessoal. Porque eu fiz aí já todo o... Todos os vídeos mostrando como... Olha só, não tinha que fazer nada. Na verdade, era só matar... Destruir, na verdade, né? Os soldados da Hydra que estavam ali, né? Eu já fiz todos os vídeos ensinando a desbloquear todos os personagens aqui do LEGO Marvel Vingadores. Pessoal, tem vídeo aí ensinando a desbloquear todos os personagens. E foi esse o motivo de eu ter zerado o LEGO Marvel Vingadores tantas vezes, né? Olha só, agora a gente vai ter que deter aqui esses soldados aqui. Ei! Da Hydra! Só que tem agora... Uh, garoto! Só que agora tem ali aquele... Aquela arma que vai ficar disparando na gente direto ali sem parar. E não dá pra defender dela, né? A não ser que a gente fique aqui atrás do fogo, ó. Pelo que eu reparei, aqui atrás do fogo não pega... Da gente, né? Agora não vai dar pra usar o Brainiac. A gente vai ter que usar o Stan Lee pra apagar esse fogo aqui, ó. Tem umas peças pra construir aqui. Um dispositivo aqui... Pra usar com o escudo do Capitão América, né? Não, 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 não. Errei, pessoal. Não é com o escudo do Capitão América. Na verdade, é pra puxar, ó. Pra destruir essa arma. Beleza. Agora é só a gente tacar ali... Uma flecha ali. Calma aí. Uma flecha explosiva com o Stan Lee. Infelizmente, essa parte não dá pra passar com o Brainiac, né? Beleza. Agora vai vir outra dessa torreta, né? Acho que é uma torreta, né? Olha só. Acho que é uma torreta, sim. Vai vir outra dessa torreta pra gente destruir. Essa aí, diferente. É só resistir aqui aos ataques dela. A esses disparos, né? Só você resistir. E depois que sair a proteção lá no fundo... Aí você vai lá. Puxa a proteção que tem por baixo da torreta. E taca uma flecha explosiva lá pra detonar tudo, né? Ih, garoto. Sai daí, Brainiac. Você vai morrer, cara. Tudo bem que você é vilão, né? Tudo bem. Olha só. Você resistiu ali os disparos, né? Agora é só puxar aquela... Parte ali de gancho, né? Só puxar ali com a flechinha. Com a corda. Beleza. E agora é só jogar uma flecha... Explosiva ali, garoto. Nem pegou. Calma aí. Sai daqui. Esses soldados da Hydra tá complicado, hein? Beleza, Stanley. Stanley conseguiu, pessoal. Vamos lá. Vai ter mais uma agora. Vai ser quase o mesmo esquema da outra. Vamos lá. Olha só. Quase o mesmo esquema. A gente vai ter que resistir aos ataques... Ui! Da torreta. Até sair aquela barreira de proteção dela. Pra gente conseguir destruí-la, né? Só vamos desviar. Pera. Muita calma, garoto. Eu queria ter ido em cima da missão da fase lá do trem, né? Mas acho que é a parte A. Depois eu vou ver direitinho. Que aí nos próximos mods... Eu já vou saber quais fases eu vou usar pra demonstrar. Demonstrar aí os personagens modificados que eu faço aqui na série, né? Acho que só vai ter mais um lance de tiros. Deixa eu já até colocar o Stanley. Olha só. Não disse que era só mais um lance de tiros? Agora a gente vai lá puxar ali aquela proteção. E danar uma flecha ali, garoto. Explosiva, né? Ô, Brainyck. Ajuda aqui, cara. Poxa vida. Nem tá me ajudando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro Brainyck. Que ele é o personagem principal aqui do vídeo. Olha só o Brainyck construindo ali uma plataforma, hein? Vamos lá. Agora é tipo um ventilador grandão pra gente subir. Agora aqui... Ah, já lembrei o que tem que fazer aqui. A gente tem que tacar ali um explosivo na parte de cima. E... Depois... Depois, 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 depois... A gente vai jogar o escudo na outra partezinha lá. Vamos, ora. Vamos logo. Olha só. Tá vindo aí os soldados da Hydra querendo nos pegar, né? Tá achando que vai me pegar, né? Só porque tem uma arma de fogo aí. Literalmente de fogo, tá? Se você não entendeu, é literalmente de fogo. Vamos lá. Será que o escudo do Stan Lee serve ali no lugar do escudo do Capitão América? Deixa eu ver. Ah, não serve não, garoto. Tem que ser o próprio Capitão. Vamos lá, Capitão. Então vem aí, cara. Precisando de você agora, hein? Beleza. Agora já vamos aqui com o Brainyck. Vai destravar aqui essa barreira. A gente já frita o inimigo ali na frente, ó. Olha só. Ele reflete o meu golpe, cara. Nem deu pra... Nem deu pra fritar ele. Ele que vai fritar a gente aí, ó. Desse jeito. Ah, tem que ir com o Capitão. Tem que ir com o Capitão defendendo com o escudo. Pera aí. Calma aí. Beleza. Coloca o escudo na frente. Aperta o B. Calma aí. Na verdade eu tirei. Olha só. Agora ele tá com o escudo na frente. Agora a gente vai lá. Ih, ué. Não deu certo. Era pra chegar intacto aqui perto do inimigo, né? Olha só. Tá doidão o jogo, pessoal. Não! Ah, é? Vai, Brainyck. Vai, Brainyck. Olha só. Agora quem vai te deter é o Brainyck, cara. Já era, garoto. Conseguimos aí com o Brainy aqui, hein? Agora vamos pra parte de cima. E aqui eu acho que já é a última parte... A última parte da parte B da fase, né? Estranho falar isso, mas é a última parte da parte B da fase. Aí depois que eu terminar a parte B da fase, nós voltamos lá pra Manhattan e finalizamos o vídeo, tá? Olha só. Agora é mais fácil. É só puxar aquela escadinha que tá presa ali, ó. Calma aí. Vamos deter primeiro aqui os capangas... Os soldados, né? Da Hydra. Deixa eu trocar aqui o personagem. Pra gente puxar a escadinha. Vai lá. Isso, Stanley. Beleza. Vai descer a escada. Agora é só você entrar naquela portinha. Ah, não. Mas tem que explodir. Pera aí. Então vai Stanley primeiro. Beleza. E vamos com o Brainyck, né? Ele é o personagem principal. Olha só, pessoal. Vou entrar aqui pra enfrentar o Caveira Vermelha. Beleza, pessoal. Já voltamos aqui para Manhattan, né? A gente fez lá uma partezinha daquela missão do Capitão América. Só pra jogar aqui com o personagem modificado aqui que eu fiz. Que eu trouxe pra dentro do jogo. E, bom. No próximo vídeo aí de briga. Não no próximo, né? Mas nos próximos, né? Nos próximos. Não significa que vai ser o próximo briga. No... Não significa que vai ser o próximo vídeo de briga aí do canal. Mas nos próximos vídeos vamos ter a briga entre Brainyck versus o Ultron, né? Vamos fazer a briga dos dois, né? E, bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like nesse vídeo. E compartilha com todos os seus amigos. Para quem sabe a gente chegue aí no final do mês agora. Desse mês de janeiro. Com 150 mil inscritos, né? Será que eu posso contar com o apoio de vocês? Para divulgar ao máximo o canal para todo mundo que você conhece? Espero que sim, hein? Se não chegar, tudo bem, né? Tudo bem. É uma... Apenas aí uma... Pedido de ajuda. Pedido de socorro, né, menina? E, bom, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou! Toma, Ultron. É assim que eu vou ganhar de você na próxima batalha. Vou te fritar, Ultron. Vou derreter esse teu metal aí. Hehe!